Valide Ismael é uma figura folclórica no meio do MMA. Eu sou um grande fã do Valide e acho um barato ver ele em ação hoje em dia com suas lendárias entrevistas. Eu de vez em quando fico horas vendo as entrevistas dele nos anos 90. Na boa galera, Valide é uma lenda. E não é só dando entrevista que ele é bom não, o cara foi um baita do lutador. E no vídeo de hoje eu irei mostrar aqui para vocês todas as lutas do Valide Ismael no MMA. Ou seja, todas as lutas de MMA que ele fez durante sua carreira, beleza? Se você é novo aqui no canal, se inscreva para mais vídeos como esse. Aqui tem vídeo de lutadores de todas as épocas, como por exemplo, Borrachinha, Minotauro, Wanderlei, Krokop, Tonifex, entre vários e vários outros lutadores, beleza? Dito isso, vamos nessa para todas as lutas da carreira do Valide Ismael. Música 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 Música